Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trago uma ideia feita com caixa de leite. Espero que você goste dessa ideia, bora para o vídeo. Vou encher a caixa com areia, vou colocar por esse buraquinho aqui e fechar. Para fechar eu utilizei fita crepe. Utilizei também papelão. Cortei no papelão um molde que eu medi pela caixa e essa parte que sobrou eu arredondei. Mas se você quiser, você pode deixar quadrado e fazer da maneira que você achar melhor. Também cortei para a lateral, aqui eu fiz a olho mesmo. Eu vou encapar. Aqui para encapar você pode utilizar tecido ou EVA. Eu preferi encapar com tecido, frente e verso. Vou colar sobre a caixa manta acrílica. Aqui eu vou utilizar cola de silicone, mas se você preferir, pode utilizar também cola quente. E veja como ficou, ficou bem fofinho. Se você quiser mais fofinho, é só colocar mais manta acrílica. E vou encapar com tecido. Cortei um pedaço de tecido e vou colar sobre a caixa e a manta. Aqui eu vou utilizar cola de silicone. Mas se você quiser, pode utilizar cola quente também. Para encapar aqui, não tem segredo. É só passar cola em volta da caixa e ir colando o tecido. E já compartilha esse vídeo nas suas redes sociais com os seus amigos. No Instagram, no Facebook, no Twitter. E já comenta aí embaixo no vídeo o que você está achando dessa ideia. A sua opinião é muito importante. Veja só como ficou. Agora, para eu dividir ao meio e deixar fofinho, eu vou utilizar a linha. Vou transpassar a linha e amarrar por debaixo da caixa. Vou puxar para deixar a marcação e amarrar atrás. E se você está gostando, já deixa o seu like. Isso ajuda muito aqui no canal. Cortei uma tira de tecido e vou colar agora na lateral. Passei cola aqui na lateral e vou colar o tecido. Se você ainda não me segue nas redes sociais, eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Estou estragando o Facebook e do Twitter. Vai lá e me segue. Para colar o tecido no fundo, eu fui puxando para deixar bem rente e passei a cola. Ativa o sininho para que você possa ter informação do que acontece no canal e ser notificado pelo YouTube. Em seguida, vou colocar o papelão que eu encapei atrás e nas laterais. Aqui também eu utilizei cola de silicone. Agora eu vou colar a lateral. Vou colar os pés. Aqui eu vou utilizar tampinhas de garrafa de leite. Passei cola em volta das tampas e vou colar aqui embaixo. Se você não tiver essas tampinhas de caixa de leite, você pode utilizar as tampas de garrafa pet também. E para colar também dá para utilizar a cola quente. E olha só que lindo que ficou esse sofá feito com uma caixa de leite. O material que iria para o lixo, nós conseguimos reaproveitá-lo. Olha que graça que ficou esse peso para a porta. Olha que gracinha. Você pode utilizar para decorar na sua casa ou até mesmo ganhar um dinheiro extra. Olha só que ideia legal. E aí, o que você achou dessa ideia? Você gostou? Se você gostou, comenta aí embaixo no vídeo porque eu estou curiosa para saber o que você achou dessa ideia. Deixe o seu like. Compartilhe essa ideia nas suas redes sociais. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Me segue lá nas redes sociais. Até o próximo vídeo. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.